Altonio Jorge, seja muito bem-vindo, Miro. Tudo bem, mocinha? Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Miro. Tranquilinha, você está com domínio total, tranquilíssima, tranquilíssima. O certo é uma nova empreitada, viu? Mas como diz aqui na Bahia, Miro, estou suando igual um cuscuz, olha aqui. Suando igual um cuscuz. De nervoso também, porque o calor está demais aqui na minha Bahia. Essa terra é quente, essa terra é quente em todos os sentidos. Já tive a oportunidade, Miro, de participar contigo de um evento, não sonava nem que eu existia, mas participei de um evento porque já fui assessora sindical do Sindicato da Construção Civil. Então, foi um evento junto com a Construção Civil, evento de comunicação enorme. Agora, olha como estou aqui entrevistando o Miro, está vendo? Presidente, uma das grandes lideranças da Construção Civil da Bahia era o Washington, não era isso? Isso, o Washington, é verdade. Grande liderança da Construção Civil. Foi o fundador do Sindicato, fundador do Sintracom Bahia. Isso, uma grande figura. Há mais de 90 anos que existe o Sintracom. Então, é uma grandiosíssima entidade sindical e seu papel sempre foi muito importante para trazer essa comunicação, como você fala, a importância da comunicação dentro desses embriões da sociedade, dos movimentos sindicais, que é tão importante. Então, aprendi muito. Se eu estou aqui, também é por você, viu, Miro? É por você, é por todos nós. Então, agora que a gente já rasgou essa seda toda, né? Você é poderosa. Mulher, negra, nordestina, talentosa, cheia de energia. Vai fazer sucesso. Parabéns aí pelo novo trabalho e êxitos, tá? O Conde deixa saudade, mas como você disse, o Conde continua em outras áreas, continua fazendo o belo trabalho dele. E está aí você entrando em campo, ocupando um belíssimo espaço. Parabéns. Muito obrigada, Miro. E já vamos começar. Eu já comecei dando uma pauta para Miro daquele jeito, né, Miro? Aí, Miro, Camila, que tema polêmico. Que tema polêmico. Que é... Mas vamos começar assim, né? Já que estou começando, tem uma plateia grande aí, viu, Miro? Tem uma plateia grande aí do 247 que está assistindo a gente. Então, eu quero começar logo com a polêmica mesmo. Que é a nossa manchete do Giro das Onze de hoje. Que é a seguinte pergunta. A esquerda tem medo de Israel? Na sua opinião. Já chego polemizando. Boa, excelente, Camila. Então, vamos lá. Vamos para a polêmica. Eu acho que a esquerda não tem medo de Israel. Israel, o Estado sionista, o lobby sionista, no mundo e no Brasil, é muito poderoso. É um lobby com muita força na mídia, na mídia monopolista. Vide a cobertura tendenciosa, horrível, que a Globo está fazendo desse genocídio em Gaza. Então, é um lobby muito poderoso nas redações dos grandes veículos de imprensa. É um lobby muito poderoso em setores da academia. É um lobby muito poderoso na economia. Então, é um lobby. O lobby sionista tem força. Mas eu acho que a esquerda não se acovarda diante do lobby sionista, nem do império que alimenta esse lobby, que é o império estadunidense. Não se acovarda. É a esquerda que está chamando os atos, todos esses atos. Já são quatro semanas, quatro sábados que você tem atos de rua. Esse último da Avenida Paulista, um ato grande. Tomou a Avenida Paulista, desceu a Consolação, um ato grande. É a esquerda política e social que está chamando esses atos. É a esquerda do movimento social. Então, você tem centrais sindicais, MST, movimento de moradores de rua, de moradores de periferia, de comunidades, associações, movimento estudantil. São esses que estão chamando. Então, você vai para o ato na Paulista, quem está lá é o povo dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento comunitário, do movimento negro. São os que estão chamando. E a esquerda política também, a esquerda partidária, que está chamando. São vários parlamentares que estiveram presentes no ato, vários parlamentares que utilizaram suas redes sociais para convocar para o ato. Eu vi vários parlamentares convocando. Então, acho que não se é covarde. Ao contrário. Acho que, inclusive, a esquerda social e política, que é diferente de governo, o governo tem uma postura mais cuidadosa. Até porque está negociando repatriação. Tem uma postura mais cuidadosa. Eu acho que o governo está pouco ousado. Mas é a esquerda social e política, por exemplo, que agora está pedindo vários fóruns, pedindo para que o governo rompa acordos com Israel. Recentemente foram aprovados três acordos com Israel. Dois que tinham sido firmados na época do Bolsonaro, nas trevas bolsonarianas. Bolsonaro gostava muito de Israel. Batia continência para a bandeira dos Estados Unidos e carregava a bandeira de Israel. Dois que foram firmados, então, nas trevas bolsonarianas, um sobre segurança pública e um outro sobre questão de aérea, empresas aéreas, e um que foi firmado pelo golpista Michel Temer, na época do Temer, que tem a ver com o sistema previdenciário entre os brasileiros residentes em Israel e os israelenses residentes no Brasil. Um manifesto foi lançado na semana passada, 40 entidades, olha a esquerda aí, 40 entidades do campo popular, então, MTST, CUT, Associação dos Povos Indígenas, Movimento Negro Unificado, várias entidades pedindo para que o governo rompa esses acordos. Isso é a esquerda que está propondo isso. Setores da esquerda, política e social, inclusive, tem levantado, se não é o caso, do governo Lula endurecer, não é que se não é o caso, que é o caso do governo Lula endurecer a relação diplomática com Israel. Tem sido muito citado três exemplos aqui da nossa região, da América do Sul. O governo da Bolívia, na semana passada, o Luiz Arce, presidente da Bolívia, rompeu relações diplomáticas com Israel. Diz que não pode ter relações diplomáticas com quem comete genocídio. O governo da Colômbia, o Gustavo Peters, anunciou a retirada do embaixador colombiano em Tel Aviv, que é um primeiro passo para rompimento de relações diplomáticas. E até o governo do Boris, do Chile, que não é um governo de grandes confrontações, também anunciou a retirada do embaixador. Então, a esquerda social e política no Brasil está dizendo o seguinte, será que não é o caso do Brasil seguir esses exemplos? O governo brasileiro seguir esses exemplos? Além de romper os acordos, aqueles três que citei, romper relações diplomáticas com o Estado terrorista de Israel, para tentar criar um fato político para conter a mão assassina do Estado sionista, que está fazendo, que está promovendo uma limpeza étnica, que está promovendo um genocídio. Transformou Gaza num campo de concentração, num presídio a céu aberto, e agora promove um genocídio. Então, eu não acho, mas é polêmico, eu sei que isso é polêmico, Camila, eu não acho que a esquerda tenha medo de Israel. Não acho. mesmo sabendo de todo o poderio do império estadunidense, que banca Israel, mesmo sabendo do lobby de Israel. Lobby que conta com um poder grande na imprensa, que serve para atacar todos os que criticam a política genocida de Israel. Você vê agora mesmo esse diretor da ONU, comissariado da ONU em Nova Iorque para direitos humanos, que pediu para se afastar, ia se aposentar, ele soltou um texto duro, falando sobre o genocídio, dizendo que é genocídio que está ocorrendo na Palestina, culpando a omissão da ONU, e falando que abertamente a ONU se submete aos interesses dos Estados Unidos e do lobby sionista, mas no documento, na carta que ele enviou de despedida, ele tem lá um capítulo sobre o papel da imprensa, da mídia ocidental, nesse sentido de desumanizar os palestinos para justificar o genocídio sionista. Então, a presença dos sionistas na mídia mundial e brasileira é muito grande. Então, ela cria uma onda, ela cria uma pressão. Mas eu acho que, no geral, vendo o pronunciamento de vários parlamentares, vendo o pronunciamento do conjunto dos movimentos sociais brasileiros, eu não acho que a esquerda esteja acovardada. Eu acho que ela está na rua, está chamando protesto, está exigindo uma postura mais dura do governo. Eu acho que está... Podia ser mais? Podia. Só que é isso, os movimentos sociais também não estão com essa... Nós estamos com dificuldade de mobilização. Isso é uma dificuldade que está presente em todas as áreas. Por exemplo, a imprensa independente, a imprensa alternativa, a mídia alternativa, não está com essa bola toda, com essa grande capacidade de mobilização social. Ela poderia estar mais. Não está. São dificuldades que você tem no movimento social, no movimento sindical. nas lutas populares em geral. Mas eu acho que tem feito um papel importante. Tema polêmico. Tema polêmico. Foi puxado hoje, no Bom Dia, pelo Breno Altman. Justamente ele cobrava a presença de bolos, que não apareceu na manifestação pró-Palestina no último sábado em São Paulo. Inclusive tem até um superchat aqui, deixa eu aproveitar e ler, a Leia Guimarães. Miro, creio que você está generalizando. Em BH o PT não estava. Em São Paulo o bolos não estava. Já de acordo com essa polêmica aí que inclusive o Breno trouxe. E uma das questões que o Breno colocou, mas aí é o pensamento do Breno e aqui Altamiro Borges fala dessa questão de estar relacionada com com a base política desses parlamentares. Mas eu defendo também, Miro, que existe, que a esquerda está se movimentando, sobretudo os movimentos sociais impopulares, estão nas ruas e cobrando sim um papel do governo. Essa cobrança, inclusive, já resultou em uma fala do próprio presidente Lula de que é possível, já é o momento de se pensar, romper as relações com Israel. E isso tem sido um movimento não só aqui no Brasil, mas outros países já têm se posicionado com relação a isso. Porque cortar relações com Israel também é cortar relações diretas com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos é esse apoio principal para Israel. Você acredita que esse movimento de cortar relações com Israel pode acontecer? O Brasil pode chamar esse movimento para outros países? Então, voltando só um pouquinho, Camila, esse negócio, a esquerda, na minha opinião, volto a dizer, a esquerda social e política, quando você analisa a esquerda, você tem que ver a esquerda está presente nos movimentos sociais, a esquerda social e a esquerda partidária, no meu entender, tem se pronunciado contra o genocídio, tem chamado manifestações, o próprio Bolo, o próprio Guilherme, que é o candidato do campo progressista na eleição da Prefeitura de São Paulo, e é bom a gente levar em conta o que vai ser a batalha das eleições do próximo ano, não começar a queimar as nossas próprias pontes, o Guilherme já deu várias declarações contra o genocídio, já se pronunciou várias vezes contra o genocídio, o PSOL, vários parlamentares do PSOL têm se pronunciado com contundências sobre o genocídio, você tem parlamentares do PT, parlamentares do PCdoB, do PSTU, do PSOL, todos condenando o genocídio, todos condenando Israel e todos chamando para as manifestações, então, eu tenho que ver qual é o sentido, o sentido, no meu entender, é de solidariedade ao povo palestino, exigência do cessar fogo, exigência de paz, condenação do Estado terrorista de Israel, esse é o movimento geral, podia ser mais? Podia, é fácil falar, eu quero falar, difícil é fazer, às vezes é fácil tagarelar, vou lá, vou lá, vou lá, quero vir aí fazer, podia ser mais? Podia, mas eu acho que o sentido tem sido de não se acovardar diante de Israel e dos Estados Unidos e criticar e chamar para a mobilização, chamar para a rua, acho que o sentido tem sido positivo, esse movimento, ele força o governo, força o governo também, o governo, lógico que o governo tem outras preocupações, evidente que a preocupação do governo nesse momento está sendo de repatriar aqueles trinta e poucos brasileiros que estão em Gaza e que estão sofrendo vingança de Israel, o que o Israel está fazendo é uma retaliação contra a posição do Brasil na ONU e é uma retaliação contra as declarações do presidente Lula, isso é muito influenciado inclusive por esse embaixador sionista, bolsonarista de Israel aqui no Brasil, que é um bolsonaristazinho, esse embaixador de Israel aqui no Brasil. Então, influenciado, Israel está numa política de retaliação diante do Brasil, não tem lógica nenhuma esses 38 brasileiros não terem saído de Israel até agora, não terem saído de Gaza até agora, na fronteira com o Egito, não tem lógica nenhuma, já saíram 400 estadunidenses, já saíram 100 britânicos, por que não saíram os brasileiros? Qual é a razão? é retaliação pura. O governo, a diplomacia se mexe nisso. Uma coisa é falar fora do governo, outra coisa é falar quando está no governo. Às vezes, inclusive, muitas pessoas me chamam a atenção, são muito radicais quando estão fora do governo, quando estão dentro são um amor, são um amor. Uma coisa é falar dentro do governo, o governo está tentando negociar aquelas saídas. Então, ele é mais cauteloso. Qual é o papel da esquerda social e política? É pressionar o governo para não ser tão cauteloso. É pressionar o governo para que o governo tenha mais ousadia. Mais ousadia. Me chama a atenção, o presidente Lula mudou um pouco o seu discurso, endureceu, como você disse, Camilo, endureceu um pouco o discurso com relação a Israel. A fala dele na semana passada dizendo que isso não é uma guerra, isso é um genocídio, foi uma fala muito impactante, porque o que a mídia sionista pró-Israel fala? Que aquilo é uma guerra contra o Hamas, são duas mentiras, não é uma guerra, aquilo é um massacre, é um genocídio, forças desproporcionais, não é exército contra exército, não é uma guerra, e aquilo não, e aquela ação, aquele massacre, não é contra o Hamas, é um massacre contra o povo palestino, num processo de limpeza étnica que vem se acumulando há anos de ocupação de território, é uma questão colonial. O presidente Lula, a mídia toda fala guerra contra o Hamas, o presidente Lula chega e diz não é guerra, é genocídio, o que está ocorrendo lá é genocídio, então ele endurece o discurso, ele endurece o discurso. O ideal seria que não ficasse só no discurso, eu acho que, por exemplo, esse seria o momento do Brasil chamar o embaixador, lógico que tem todas essas negociações da repatriação daqueles brasileiros, mas seria o momento de dar uma endurecida com relação prática, não só retórica, com relação a Israel, com relação a Israel. Mesmo a discussão desses três acordos que eu falava agora em há pouco que 40 entidades do movimento social têm pedido para serem suspensos, acordos com o Estado de Israel, acordos de cooperação com o Estado de Israel, são chamados de acordos de cooperação. Então, acho que o governo teria que endurecer, e teria que endurecer inclusive nos fóruns internacionais, porque o que Israel está preparando, quer dizer, já está realizando, mas está preparando cada vez com mais intensidade é uma ação brutal de massacre na faixa de Gaza, de ocupação na faixa de Gaza. Já tem até ministro desse carrasco, desse carneceiro chamado Netanyahu, propondo jogar bomba atômica, propondo, já tem mapa sem ter esse Jordânia e sem ter Gaza. Então, é preciso endurecer mais para brecar essa mão assassina desse carneceiro chamado Bibi Netanyahu, que era um cara, inclusive, é um fascista, é um homem de extrema direita, não é para menos que se dava tão bem com o Bolsonaro, é um homem de extrema direita, que, inclusive, está fazendo desse genocídio palanque eleitoral, porque ele estava para cair em Israel. Ele está utilizando essa carnificina para tentar se salvar politicamente e tentar se salvar da cadeia, porque ele tem quatro gravíssimas denúncias de corrupção contra ele, além de ter toda uma mobilização contra o autoritarismo dele, contra a Suprema Corte de Israel. Então, ele está tentando se salvar politicamente assassinando cerca de quatro mil crianças. É isso que ele está assassinando, quatro mil crianças até agora. E esse número é subestimado, é para baixo. Não se sabe direito o que está naqueles escombros. Várias cidades que viraram só escombros. Então, é o momento de intensificar a pressão. Eu acho que a esquerda política e social brasileira que há quatro finais de semana está na rua protestando, não crescendo, essa última manifestação foi maior e foi ocorreu em vários lugares. Ocorreu em Salvador manifestação, em Belo Horizonte manifestação, na Candelá, na Cinelândia manifestação. Ocorreu em vários lugares. Essa onda de pressão da esquerda social e política brasileira, essa onda de denúncia serve também de pressão sobre o governo para o governo endurecer um pouco mais a relação. Minha opinião. Isso mesmo. e falando de crianças, Miro, a gente teve um episódio recente que foi da Lopret, comentarista do Globo News, apresentadora do jornal, do último jornal da emissora Globo, e algo que a gente que está na nossa pauta também, a gente falar sobre essa cobertura da imprensa ocidental com relação e da imprensa, da grande imprensa aqui no Brasil com relação a genocídio, o genocídio lá em Gaza, e ela tentou justamente isso que você falou, justificar as mortes das crianças a partir de um dado demográfico que ela trouxe lá. Isso causou o repúdio de diversas instituições, sobretudo as instituições voltadas para o Palestina, que condenaram essa fala. E aí a gente tem visto não só a Aloprede como também o Jorge Pontual que fez as declarações dele, depois tentou justificar o injustificável da mesma forma, e muitos outros jornalistas têm se colocado dessa forma, e é um posicionamento que a gente até questiona enquanto profissional da comunicação, daquilo que a gente defende do juramento que a gente faz enquanto profissionais, e esses profissionais não têm ido para poder pedir desculpa, e sob o apoio das próprias emissoras, e aqui a gente está falando em específico a Globo. Nesse paralelo, eu queria que você comentasse com relação a isso, sobre esse posicionamento dos jornalistas com relação a justificar a guerra, esse posicionamento terrível, inclusive, que eles não, o Aloprete, ela, inclusive, ela bloqueou o canal, a Fepal, nas redes sociais, porque eles não conseguiram nem marcá-la no post com relação a isso, então, é um cenário que a disputa narrativa, essa guerra das narrativas, ela prevalece, e aí eu faço um paralelo também, com relação, hoje a gente tem internet, todo mundo tem um celular, em qualquer lugar do mundo, a gente tem uma menina brasileira, que está lá na Palestina, e ela tem feito vários vídeos, enfim, mostrando a realidade, você acha que isso mudou com a internet, e as pessoas podendo mostrar, ainda que os algoritmos, eles bloqueiem tudo que venha nesse sentido de Palestina, isso tem ajudado a mostrar, e também a criar esse apoio das comunidades no mundo inteiro em relação à Palestina, e denunciar esse genocídio em Gaza? Então, Camila, com relação à mídia, primeiro, as empresas de mídia, as empresas, elas, inclusive, forçam os jornalistas, tem vários relatos de jornalistas, jornalistas sérios, que dizem o seguinte, eles são obrigados, como você não tem direito de consciência na comunicação no Brasil, onde o jornalista se contrapõe à empresa, vários jornalistas que são obrigados a utilizar os termos que a empresa decide, então a empresa decide que Venezuela é uma ditadura, e você tem que falar que Venezuela é uma ditadura, pronto. Então, a empresa decide apoio a Israel e chamar o Hamas de terrorista, mesmo a ONU não chamando o Hamas de terrorista, mesmo a maioria dos países do mundo não chamando o Hamas de terrorista, mas a empresa de mídia decide de que chama de terrorista, e isso força o jornalista, alguns se acovardam totalmente, outros são forçados, o problema está nas empresas de jornalismo, está nos barões da mídia, não posso comparar o barão da mídia com o jornalista, às vezes o jornalista é mais realista do que o rei, come mortadela e arrota caviar, porém o problema principal é a empresa, as empresas de mídia no Brasil, essas famílias que dominam a mídia no Brasil, rádio, televisão, jornalões, revistonas, essas empresas são pró-Israel, elas são a princípio pró-Estados Unidos, elas têm um alinhamento automático com os Estados Unidos, é aquele famoso complexo de vira-lata, o que os Estados Unidos disserem a imprensa brasileira repercute, ela é quase uma sucursal rastaquera do departamento de Estado dos Estados Unidos, então ela tem um alinhamento automático com os Estados Unidos, como Israel é um protetorado dos Estados Unidos, Israel é o braço armado dos Estados Unidos no Oriente Médio, na região de petróleo, a mídia brasileira é pró-Israel, ela tem um alinhamento automático com a política externa dos Estados Unidos, do império, automaticamente ela tem um alinhamento automático com o protetorado dos Estados Unidos no Oriente Médio que é Israel, ela tem um protetorado, ela repercute o que Israel fala, ela justifica o que Israel fala, em tudo, em todos os crimes cometidos por Israel nessas décadas de ataque ao povo palestino, então esses são os grupos de mídia brasileira, afora isso tem um outro elemento que eu acho que pesa, são vários relatos, o lobby sionista é muito presente nas grandes redações de jornais, telejornais, de rádios no Brasil, é muito presente, alguns chegam a dizer que não é só um lobby diplomático, não, é um lobby do serviço secreto dos Estados Unidos, da Mossad, é um lobby muito presente, todo mês visita redações, visita diretores de empresas de jornalismo, faz uma pressão muito grande, então se eu junto alinhamento automático com os Estados Unidos e consequentemente com o seu protetorado no Oriente Médio e Israel, e se eu junto essa presença forte desse lobby, isso explica porque a mídia adota esse comportamento, no caso da Globo, acho que a figura emblemática disso não é a Renata Lopredo, a figura emblemática disso é o segundo nome que você citou, é o Jorge Pontual, o Jorge Pontual se colocou como porta-voz do genocídio, o Jorge Pontual se colocou como um carnicero, e as desculpas dele são desculpas que só enganam inocentes, porque ele foi explícito ao dizer que tinha que bombardear a ambulância mesmo, porque os terroristas se escondem em ambulância, ele foi explícito ao dizer isso, ele é explícito ao dizer que tem que continuar a guerra, que qualquer recuo de Israel é ceder ao terrorismo do Hamas, é isso que ele está falando todo dia, todo dia na Globo News, ele virou o editorialista da Globo na questão desse genocídio em Gaza, o Jorge Pontual ele chega a levantar um grande debate na sociedade brasileira, infelizmente nós não avançamos nisso, nem nos governos progressistas, numa regulação democrática da comunicação, se nós tivéssemos aqui no Brasil uma agência reguladora, seria o caso de analisar a concessão pública da Globo News, seria o caso de analisar a concessão pública da Globo News, é possível colocar uma pessoa defendendo que se bombardeie ambulância, que se bombardeie campos de refugiados, que coloquem em dúvida se as crianças na faixa de Gaza, as crianças palestinas estão mortas mesmo, coloquem em dúvida, é possível uma concessão pública fazer isso? Se nós tivéssemos aqui no Brasil uma agência que durante muito tempo funcionou nos Estados Unidos, uma FCC, uma FCC nos Estados Unidos, que era uma agência reguladora de comunicação nos Estados Unidos, um comitê de comunicação federal, o FCC, o FCC nos Estados Unidos chegou a caçar outorgas de televisão e anques por defender o holocausto, por defender o holocausto, era uma boa discussão de fazer no Brasil se nós tivéssemos evoluído para ter um conselho nacional para analisar esse tipo de atitude, um órgão regulador, porque a postura do pontual é a postura de um carnicero, de um carnicero, e ele virou o editorialista da Globo News para a questão palestina, para o ataque de Israel. A Renata falou uma coisa que é um absurdo, ela usou uma estatística para mostrar que tem realmente muitas crianças assassinadas em Israel, então ela confirma, diferente do pontual, são muitas crianças, mas ela usou uma questão estatística, é porque tem muita criança naquela região, então tem muita criança morta porque tem muita criança, isso dá espaço para uma visão eugenista, então por isso que ela está sofrendo um bombardeio de críticas, agora me parece que a crítica principal no caso da Globo é a cobertura que a empresa faz, a empresa sempre foi muito ligada aos sionistas, o Alicame tem muitas ligações, muitas ligações, a postura da empresa e expoentes da empresa que no meu entender tem expressado essa postura de apoio ao genocídio, que é o caso principal dessa figura abjeta chamada Jorge Pontual. Excelente análise, Mira, eu vou aproveitar para ler alguns superchats e aí a gente continua o nosso papo, porque eu soube que, não sei, a luz aí eu estou vendo que está ok, a luz por aí, mas final de semana em São Paulo foi complicado, né, Mira? Daqui a pouquinho, segura aí, deixa eu só ler esses superchats aqui, quero agradecer a todos que mandaram superchats parabenizando aqui pela minha chegada aqui no Giro, Luiz Parra, nosso compa de todos os dias, muito boa sorte Camila França, resistir e lutar para sempre, salve comunidade amada, resistir. Ah, o Ney Araújo disse o seguinte, bom dia Camila, seja muito bem-vinda, é difícil, né, a gente ler o superchats para a gente mesmo, né, mas vamos nessa, estamos aqui na missão. a Isabel Cabral, Deus te abençoe, Camila, sucesso, a Vlahilma, de Queiroz, seja bem-vinda, na torcida, você é maravilhosa e que linda a sua fala, muito obrigada. Aristides, soando mais que tampa de chaleira, assim que aprendi, minha coterrânea, aqui, já estou aqui com o meu ventiladorzinho aqui, não reclamem que está fazendo barulho, por favor. A Léa Guimarães disse o seguinte, isso aqui a gente já leu, esse superchat, a Márcia Regina Fogaça, não tenho medo de Israel, mas sim dos evangélicos e do lobby sionista brasileiro, não comparecem às manifestações. Aqui é a opinião da Márcia, tem também Aristides Bartolomeu que diz o seguinte, a esquerda usa pouco a comunicação, pois somos bombardeados com mentiras pela direita, a mídia alternativa é a nossa salvação, mesmo assim, bate pouco, a opinião do Aristides. Deixa eu ver aqui, o Fernando, é o último, o Fernando diz o seguinte, o problema sempre é o jornalista, todos venais, aí o Miro já deu um posicionamento dele com relação a isso, que realmente a gente, o jornalista, acho que nunca tem que ter a censura prévia, mas às vezes a gente acaba sendo envolvido pela dinâmica da própria, da linha editorial, da própria, do próprio veículo que a gente está inserido, então é muito disso do que o Miro trouxe, mas nós estamos atentos, estamos atentos. Você quer responder algum desses comentários, Miro? Não, acho que está tranquilo, é isso. É evidente que tem jornalistas que são, eu brinquei aqui, são mais realistas do que o Rei, são puxa-sacos, não é isso? É que tentam, conhecem a linha editorial da empresa, do dono, do patrão, e ficam batendo nessa tecla para tentar se firmar na posição, para tentar disputar na própria empresa. Então, tem muito jornalista que é filho da mãe mesmo, citei um aqui, que é esse carrasco chamado Jorge Pontual, que não é de hoje, é antigo, mas agora se projetou mais. agora o problema está, no meu entendimento, o problema principal está na linha editorial dessas empresas de comunicação. Só essa observaçãozinha com relação ao chat. Vamos lá, Miro. Então, vamos falar agora sobre, claro que não esgotou, tem até uma pergunta aqui do chat, do posicionamento, que eu gostaria até de falar, mas em outro momento a gente vai falar que é sobre a comunicação na esquerda, da gente usar, isso é uma discussão que a gente, é antiga, você inclusive traz essa discussão de muito tempo sobre o uso da comunicação pela esquerda, movimentos sociais, movimentos políticos, que é uma discussão que a gente precisa fazer, no próximo vamos ver se a gente também fala sobre isso ou em uma entrevista, enfim, porque você é uma pessoa que estuda, que estuda sobre esses fenômenos, inclusive, e sempre traz para as discussões. Mas vamos falar de São Paulo, né, Miro? Teve, ficou no apagão total, minha amiga, minha queridíssima Daiane Santos, ela, Camila, estou sem luz, que vai chegar daqui a pouco no Brasil agora, estou sem luz, final de semana todo. São Paulo ficou no apagão, maior cidade do nosso país ficou no apagão, já reflexo dessa privatização da concessão de energia elétrica. Você, inclusive, subiu, a gente subiu agora um artigo que você fala sobre os perigos, né, de privatizar, das privatizações em setores importantes da nossa economia. A gente pode ver essa questão do que aconteceu em São Paulo nesse último final de semana como um preâmbulo do que pode se desencadear no Brasil se todas essas, essas, todas essas privatizações ocorreram, porque o serviço, né, acaba ele sendo piorado, né, a prestação de serviço. E a gente quase que não tem como fazer essa cobrança. Lógico, tem como fazer, que existem os órgãos reguladores. Mas como é que você vê essas privatizações e o seu olhar, sobretudo aí de São Paulo? A gente está falando da maior cidade do país. Então, Camila, só uma observaçãozinha voltando. Eu tinha entendido como um registro aquela questão sobre as dificuldades da esquerda na comunicação. Esse é um belíssimo debate. Eu acho que nós avançamos bastante, né, 247 é prova disso, vários outros sites do campo progressista são prova disso. Nós avançamos bastante. Quem ainda não avançou, mas então isso fica para um outro debate, aí é o governo. Eu acho que o governo está pecando pela ausência de uma estratégia para o enfrentamento dos grandes embates de disputa de hegemonia na sociedade brasileira. Está pecando pela ausência de uma estratégia. Mas esse é um outro debate. E acho que a esquerda, política e social, dentro das suas limitações, tem feito um grande esforço e tem obtido alguns êxitos importantes, mesmo em áreas onde as dificuldades são até inimagináveis. A gente não sabe direito como funcionam as big techs e a sua ditadura dos algoritmos. Até nessas áreas a gente tem conseguido alguns avanços. Ainda estamos na defensiva, ainda estamos perdendo nessa batalha, mas conseguimos alguns avanços. Eu acho que o problema principal está na estratégia de governo, entendido o Estado como papel indutor que tem para todas as questões da sociedade. Mas, então, isso fica para um outro, uma outra conversa nossa, uma bela conversa essa. Sobre privatização, é isso. A Eletropaulo foi privatizada em 2019, foi vendida para essa empresa, foi vendida para essa empresa italiana, a Senel. essa empresa simplesmente cortou 36% dos funcionários que tinham na Eletropaulo. A Eletropaulo tinha, em 2019, 23.835 funcionários. Hoje, setembro de 2023, ela tem 15.366 funcionários. A multinacional italiana cortou funcionários. Porque qual é o objetivo de uma empresa privada? o objetivo de uma empresa privada é ter lucro, não é prestar serviço de qualidade. Simples assim. Infelizmente, a mídia consegue enganar um monte de gente boquinha, que acha que privatizar vai melhorar serviço, vai reduzir preço. É um monte de gente inocente que a mídia consegue enganar. Ela ataca as estatais, inclusive pelos erros que algumas podem ter, ataca, fragiliza as estatais para justificar uma privatização. e diz que a privatização vai significar reduzir preço e melhorar a eficiência. Balela. Privatização tem como objetivo aumentar lucro. Ponto. A empresa privada, o que a empresa privada quer fazer? É reduzir custo, isso significa demissão de funcionários, chamado custo operacional, e aumentar a produtividade. Reduzir custo e aumentar a produtividade para ter o quê? Lucro. Maior lucratividade. Esse é o objetivo de qualquer multinacional, qualquer empresa que ocupa uma estatal. Esse é o objetivo. Só os muito iludidos acreditam que não é isso. Só os muito bobinhos acreditam que não é isso. O objetivo de uma empresa num processo de privatização é aumentar lucro. Não é reduzir preço nem melhorar a qualidade. E foi o que a Enel fez. Ela demitiu, ela demitiu 36% dos seus funcionários. O Serrano hoje, numa matéria para o 247, esse grande jurista, grande figura, o Serrano disse que é, inclusive, é o caso de analisar um contrato com a Enel de novo. Um contrato de privatização, porque o que ela está fazendo é um crime. Foram mais de 2 milhões de paulistas que ficaram sem energia. Hoje de manhã ainda tinham 500 mil, 400 e poucos mil, 400 e poucas mil residências sem energia. Pessoas perdendo tudo na geladeira, perdendo alimento, perdendo tudo. Então, o Serrano, que é um constitucionalista conceituado, falou, precisa analisar esse contrato, porque o que essa empresa italiana fez é um crime. Mas isso é em toda a área privatizada. Eu fiz esse textinho que você estava falando, foi antes desse, desse caos do apagão aqui em São Paulo. Tinha a ver com o dia de finados. No dia de finados, a Folha lembrou uma matéria bem piquititica, porque a mídia não dá destaque para isso, ela evita, porque a mídia defende as privatizações. A mídia é privatista, ela é privada nos dois sentidos da palavra. Privada no sentido defender a privatização, a privataria, e privada no sentido privada mesmo, onde a gente senta. essa mídia privada defende a privatização, ela não dá destaque, mas notinhas que saíram, duas notinhas interessantes. No dia de finados, lembrou-se que os cemitérios de São Paulo foram privatizados. Foram privatizados agora, em março desse ano, com o argumento de que o serviço funerário, crematórios, tal, ia melhorar muito no Brasil. uma pesquisa feita agora, em setembro, mostra o seguinte, só 9% dos entrevistados dizem que melhorou o serviço. Quase 40% dizem que piorou o serviço. Vários se referem, inclusive, ao aumento do preço, aumentou a cobrança nos cemitérios. O serviço funerário está mais caro. Isso valia, no dia de finados, valia uma manchete no jornalão, não valia? Com certeza. Serviço funerário privatizado fica mais caro, 40 e poucos por cento fica mais caro e pior. Não foi manchete, foi notinha. Foi notinha. E outro que virou notinha também foi o levantamento de um observatório social de petróleo que mostra que nas refinarias privatizadas da Petrobras, o preço do gás é mais alto do que nas... na revenda da Petrobras. Aqui na Bahia, Miro. Aqui na Bahia... Matarip. Isso, Matarip. Não é isso? O gás é altíssimo. É Matarip, não é isso? Que é o nome da revenda? Isso, exato. Pois é, então, Matarip. Mas o pior de todos é a refinaria do Amazonas, a tal de... Eu não vou lembrar aqui o nome, se eu não me engano, que é a empresa do Amazonas. O preço do... Eu estou com... Eu acho que eu estou com o número aqui, Camila, só um segundinho. Ah, achei, ó. Chama... Renan, Rean, Refinaria da Amazônia. A Rean, o preço do botijão de gás é de R$ 54,00. A Petrobras está cobrando R$ 31,00. Olha aí, privatizou, ficou mais caro. Otário. Não acreditem em propaganda da mídia privatista. Quando a mídia privatista disser para você, nós vamos privatizar essa besta, porque o serviço de água e esgoto vai melhorar e o preço da tarifa de água vai diminuir, não acredita nisso. se você acreditar nisso, você é um otário. É uma besta. Uma besta total. Por quê? Não vai diminuir o preço e vai piorar o serviço. Vai piorar o serviço. Você imagina se ocorresse com o Tarcísio, aquele que fica dando martelada na Bolsa de Valores, aquele maluco, aquele governador forasteiro de São Paulo, que parecia um doido no dia que aprovou a privatização. O Tarcísio está querendo privatizar essa besta, está fazendo tudo nas escondidas para privatizar essa besta. Você imagina para essa besta privatizada se tivesse ocorrido o mesmo desastre que ocorreu agora com a empresa de energia elétrica privatizada. Imagina, você não tendo água, ou a água chegando com uma empresa privatizada do Rio de Janeiro, podre na sua casa, ou os preços aumentando. É isso que é a privatização. Essa é a lógica da privatização. Privatiza que dá errado. que dá errado. É a certeza que a gente tem. Esse foi o desastre desse final de semana com relação à empresa de energia elétrica, com relação a essa multinacional italiana. Eu concordo com o Serrano. Tinha que reavaliar o contrato dessa empresa. Você acha que um caminho é reestatizar? Eu acredito que sim. Inclusive, antes que piore, porque isso só vai piorando. Isso só vai piorando. Se você diminui manutenção, se você diminui o número de funcionários, se não tem controle sobre essas empresas, porque não tem controle sobre essas empresas. As agências reguladoras não regulam porcaria nenhuma. Não tem controle. São empresas que querem lucro. Se não tem controle sobre essas empresas, o serviço só vai piorando. O assédio moral contra os trabalhadores que você vê só vai aumentando. A precarização, né, Miro? A precarização do trabalho. Aqui, no caso da Enel, é tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Terceiriza para quê? Para pagar menos salário, para garantir menos direitos. Esse é o objetivo da terceirização. A terceirização não visa melhorar a qualidade. A terceirização visa aumentar o lucro. Exatamente. Exatamente. Miro, muito obrigada. Comecei muito bem. Que boas-vindas maravilhosas. Já começou no Giro das Onze com o Antônio Miro Borges. Miro, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui, por me acolher no Giro das Onze. Agora a gente aqui toda segunda-feira se bate-papo. Se não segurar, eita, que a gente vai falar, viu? Isso é louco. Adorei, Camila. Adorei. Sucesso. Sucesso na nova empreitada. Vai ser superlegal. Superlegal. E parabéns. Obrigada, Miro. Obrigada, querida. Até semana que vem. Beijo grande para você. Beijãozão. Beijãozão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.